Bota pra Toramassi, vem! Fica, tive pena do teu pranto e disse pode entrar, como se me conhecesse, ela me contou, seu passado de aventuras, onde ela passou, eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei, mas um dia sem motivo, ela me falou, vou embora desta casa e do seu amor, pra dizer mesmo a verdade, que eu nunca te amei. Lembrando seus olhos bonitos, perdidos os meus. Que puta de louca que eu tenho, de tê-la comigo, calar tua boca bonita, com beijos meu. Chora coração, vai! Princesa, adeusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, amusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva maluco, pra poder um pouco te ver. Chora! 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 Amor pra mais de mil! Tchê, tchê, tchê! Tchê, tchê! Tchê, tchê, tchê! Tchê, tchê!